E aí ó, vamos lá E um, e dois, e três, e meia, e já valeu Olha pessoal, foi daqui de onde a gente começou o fio Não sei se vocês se lembram, mas tem que estar feito no... Hum E aí ó, tem que encherar aqui ó Adelho Adelho Ai, não para aqui atrás Cadê esse agora? Tá precisando antes que apareça o bote Tá ficando aqui na toqueta ou feche? Vou Agora aqui, vai Dez, nove, oito Bora lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aqui ó Ah, tem dois agora, PC Vixi, você atirou ou eu atirou? Não, Adelho Não, Adelho Não, Adelho Não, Adelho Não precisa não Vai Vai, vai matar o fio, vai matar o fio Vai, vai matar o fio A gente tem dois ver por aqui Nooooooooooo É pra ficar o fio É pra ficar o fio Valeu Agora Tá ali, ó Morreu 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 Vamos lá? Eu disse que saber se é o último O balaná O balaná Foi Tem outra... Na verde também, gente. Eu acho que vai vir ao lado de beijo, gente. Vou... Ou vai vir ficar essa, esse daí. Não, não. Tá só uma, né? É, só uma. Ou vai ficar vindo no lixo, né? Só pra ir. Ali. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ok. 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 Vai. 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 Ai. Eita, meu. Essas baratas já estão aqui, ó. Basquilo, mãe. Vai. Ai. Ai. De novo. Correu. Pronto, eu só consegui. Agora, cadê o pé? Eita, meu. Eita, meu. Olha como o cara ficou. Não sei o porquê. E aí, dois. E da cobertura. No estufo, no estufo. Eu sei. E da cobertura. Correta. Vai, 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 vai. Não pode, vai. Morreu. Eita, meu. Morreu, não, ó. Morreu. Morreu, não, ó. Agora, morreu. Ah, não. Ainda tá... Sabido. Agora, morreu. Cadê o resto? Quem é que vincar agora, mãe? Não sei se tem mais nada. Não sei se tem mais nada. Não sei se tem mais nada. Vamos acabar com o resto, Quedo. Ah, eu acho que essas artipastião... Não, não. Acabou. Vai lá, não é, pessoal? Tchau. Vai. Aí, pessoal. Vocês me deixam impressionado. A evacuação está esperando. A evacuação está esperando. Mas eu vou falar aqui só uma coisa. Gente, eu não sei se vocês notarem, mas sempre que os atos acabam, vai aparecer aquela parte do... O cara do chefe do ar. É, do cineado, do chefe do ar. Não sei, não lembro. Não, não, não. Ah, pessoal, isso é pra vocês saberem. No próximo vídeo desse jogo aqui, eu vou estar cobrando tipo espeito. Que é isso, valeu, falou.